Eu estou aqui com o professor Jaderson Ferreira. Jaderson, alguns professores da rede estadual aderiram à greve dos professores. Eu gostaria que você nos falasse qual é a expectativa de vocês, o que vocês estão reivindicando. Roseli, primeiro eu gostaria de agradecer a Rádio Andoeste, na sua pessoa, para que nós pudéssemos falar um pouco da nossa greve, que a greve é estadual, onde nós estamos reivindicando o piso nacional dos professores e que, para Minas Gerais, é de 24 horas. Essa é a grande reivindicação. Além, que é um outro ponto a ser discutido, que é o regime de recuperação fiscal também, que vai muito nos afetar com a proposta de projeto político do governador Zema, que está querendo acabar com o serviço público, além do servidor público. Quanto à proposta que o governador Zema colocou lá, vocês não ficaram satisfeitos com isso? O último reajuste que nós tivemos foi no ano de 2016, ainda no governo do Pimentel, onde nós ainda recebemos um acréscimo. Mesmo assim, já estávamos com o salário defasado e agora já vai completar de seis anos das últimas vantagens, onde o governador Zema não reconhece o piso nacional, que foi baixada uma portaria do governo federal, do MEC, onde o próprio presidente da República sancionou essa portaria, e os governadores e prefeitos têm a obrigação de repassar ao funcionalismo público estadual e municipal, sendo que 10,06 é só do último ano de inflação, e os 33 já é desses três anos, desde 2019, onde não é repassado a área da educação. Então, por isso, é esta cobrança, esse reajuste, onde nós estamos aí brigando, vamos assim dizer, por uma conquista que já é nossa. Ok. E amanhã terá uma manifestação em Belo Horizonte, vocês vão participar. Qual a expectativa de vocês? Olha, Roseli, no dia de hoje, nós já estamos tendo, começou agora às 9 horas da manhã, uma votação das comissões lá na Assembleia. Então, já foi feito um acordo entre os deputados, já foi votado em primeiro turno na semana passada, hoje está votando, porque é o regime de urgência, hoje está votando, então, pelas comissões na parte da manhã, e agora, na parte da tarde, será votado em plenário todas as emendas que os deputados estão propondo. Então, a gente aguarda ansiosamente para que seja aprovado, porque não é somente nós, a educação, que estamos reivindicando. É o pessoal da polícia, da segurança pública todinha, é o pessoal do IPCENG, é o pessoal da saúde, é o pessoal do DENIT, do DETRAN, não sei nem se tem os vínculos com as polícias, mas eles estão todos, o pessoal do metrô, os metroviários também, que é da rede estadual, eles estão reivindicando. Então, tem algo errado. Será que somos só nós, da educação, que estamos errados? Não, é toda uma classe de funcionalismo público estadual que está reivindicando essas recomposições, nem aumento. Então, sobre a quinta-feira, não seremos somente nós de Piuí, teremos também representantes de todas as cidades circunvizinhas aqui que fazem parte da 27ª Superintendência de Passos. Então, Capitólio, Furnas, Vargem Bonita, São Roque, Pimenta, Formiga, então nós teremos vários representantes lá nessa Assembleia. E lá nessa Assembleia, que ela é soberana, nós vamos definir quais serão os próximos passos, se continuaremos na greve ou se sairemos da greve. Eu acredito que, com a votação hoje sendo favorável, eu acredito que nós votaremos, se Deus quiser, porque professor nenhum gosta de ficar fora de sala, ele gosta de dar aula, ele gosta de estar junto com os seus alunos. Sim. Já, Aderson, e essa reivindicação é apenas para os professores ou outras carreiras? Roseli, muito boa a sua pergunta, veio em boa hora, porque não é só para a nossa classe de professores, e sim vai atender os analistas, a parte da direção, o pessoal da inspeção, o pessoal das serviçais, que trabalham nas escolas, que cozinham, que fazem a limpeza, é muito importante. Elas, por exemplo, recebem menos de um salário mínimo líquido, ou seja, R$ 980 e poucos. Então, são para as oito carreiras da área da educação. Isso foi muito boa a sua pergunta, porque vale ressaltar essa luta nossa. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.